Esta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. E para quem não percebeu, a ação já começou. E acaba arrumando a casa ali atrás. Meteu a bola ali na ponta. Lá vem ela por cima. Tamires. Chuta.